E fala pra nós, então, o que é a desprogramação neurobiológica. Vamos começar a falar dessa técnica, que é o que nos ajuda a liberar essas crenças, nossos bloqueios e as dificuldades que a gente tem na nossa vida, principalmente para manifestar os nossos desejos e objetivos. Exatamente. Na verdade, o que acaba mais atrapalhando a gente, a gente normalmente gosta de culpar a situação, o outro, a outra questão, mas somos nós mesmos que acabamos colocando aí empecilhos no nosso caminho, que acabam impedindo a gente conquistar os nossos objetivos devido ao nosso inconsciente. A maioria das nossas crenças estão guardadas ali no nosso inconsciente, aquelas crenças que normalmente são aquelas que acabam nos impedindo de conquistar ali, alcançar os nossos objetivos. Então, a desprogramação neurobiológica é uma técnica energética que permite com que a gente conecte o nosso coração e a nossa mente, né? Quantas vezes a gente pensa em fazer alguma coisa e a gente sente que o nosso coração trava? Ou então a gente sente que quer muito fazer alguma coisa, mas aí vem aquele monte de pensamento e, ai, não, não vai dar certo, mas será, mas poxa... E aí você fica nessa incongruência de não saber se vai, não vai, faz, não faz, e você acaba ficando parado, né? Ou acaba fazendo algo pela metade da insegurança e acaba dando errado. Então, a desprogramação neurobiológica vem para fazer essa congruência entre a nossa mente e o coração e ela atua no nível celular, porque as nossas células, né, como a gente sabe, tem memória celular, então fica tudo guardadinho ali dentro. E tudo que a gente até pensa, assim, que, né, como eu falei, né, no nosso inconsciente, às vezes a gente acha que aquilo ali passou e a gente nem lembra mais, mas fica registrado e isso acaba afetando a nossa vida, as nossas escolhas, a nossa personalidade, os nossos sentimentos, pensamentos. Então, com a desprogramação neurobiológica, a gente consegue fazer com que esses sentimentos, esses registros das nossas células sejam liberados, né? A gente fala que as nossas células voltam aos seus formatos originais, porque a gente, conforme a gente vai recebendo todos esses impactos ao decorrer da nossa vida, as nossas células começam a se modificar. E conforme elas vão se modificando, né, elas começam a causar algumas desordens no nosso corpo físico, mental. Então, quando a gente faz isso, nossas células, por exemplo, elas têm a característica da plasticidade, que é como se fosse uma massinha de modelar, né, que a gente fala no curso, é uma massinha de modelar. Então, conforme nossas células vão recebendo impacto, elas se modificam. Da mesma forma que se você pega uma massinha de modelar e aperta, ela modifica e continua. Se você solta, ela vai ficar ali do jeito deformado. E a nossa célula faz a mesma coisa. Então, com a desprogramação neurobiológica, ela volta ao formato original. E voltando ao formato original, você começa a assumir mais aquilo que você é. Você deixa de agir de acordo com o que é suas crenças, com que pensamentos que não são contribuição, traumas, né, situações que não são legais. Você deixa de agir de acordo com aquilo e começa a se empoderar daquilo que é verdadeiro para você. Você começa a sentir mais essa congruência. Você começa a perceber que o seu coração expande para algo. A sua cabeça segue e vice-versa. Então, te empodera a você cocriar aquela vida que você tanto deseja.